Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, damos início à programação do segundo dia do 21º Fórum da Liberdade, que neste ano aborda o tema Agora o Mercado é o Mundo. Este evento é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, e conta com o patrocínio de Gerdau, Itaú, Vompar, o apoio de Abril, Claro, CNI, Walmart Brasil, e a parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e FACE. Anunciamos a seguir a apresentação do clipe produzido especialmente para o 21º Fórum da Liberdade, Agora o Mercado é o Mundo. Liberdade, o maior presente que cada indivíduo poderia ganhar. Desde pequenos, aprendemos a buscar aquilo que queremos. Somos livres para decidir o caminho de nossas vidas. Aprendemos a nos relacionar, a namorar, a conviver, a trocar. Trocar experiências, trocar ideias, trocar emoções. Há quem diga que a primeira troca a gente nunca esquece. O ser humano está sempre em busca do desconhecido. Em um processo contínuo, se lança o mar atrás de novas terras, atrás de novos conhecimentos, de novos mercados. O homem então descobre que o trabalho coletivo e especializado o permite ir ainda mais longe. Surgem novas demandas e o homem materializa o conhecimento adquirido na forma de bens e produtos, tornando-os acessíveis a todos. E mais uma vez, pelo processo incansável de novas descobertas, carrega o conhecimento aos quatro cantos do mundo. Nesse processo de evolução, há momentos em que a liberdade do homem é reprimida. Porém, nada é mais forte do que o sonho de ser livre. Livre para escolher, para pensar, para trocar. E o homem se dá conta que precisa de seu semelhante. Que juntos viverão cada vez melhor e que não há nada maior do que a paz. E ela só vem com a liberdade de trocar. E então, o mais inacreditável acontece. Ao sair de casa, o homem se depara com a diversidade à sua porta. Um mundo de culturas longínquas e diferentes, que se tornaram próximas e acessíveis. E ele, então, percebe que suas criações podem ser úteis em qualquer lugar do mundo. E o melhor de tudo, que as pessoas são livres para escolher qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Agora, o mercado é o mundo. Convido o diretor financeiro do IEE, Eduardo Sampaio, para apresentar o segundo painel do vigésimo primeiro Fórum da Liberdade, que aborda o tema Livre Comércio, Ameaça ou Oportunidade? Eduardo Sampaio apresentará os palestrantes que acompanham o painel, Tom Palmer, Ciro Gomes, Paulo Guedes. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao vigésimo primeiro Fórum da Liberdade. Hoje, as forças exercidas a favor e contra a integração econômica entre diferentes nações são cada vez mais intensas. Hoje, existem vários blocos econômicos, acordos bilaterais e multilaterais, facilitando o comércio e as relações entre os países. Muito pouco se debateu sobre as vantagens e desvantagens de realizar a ALCA. Quanto ao Mercosul, ele tem causado questionamentos sobre itens que devem compor sua crescente lista de exceções ao livre comércio. A zona do euro e o NAFTA também trazem perguntas muito polêmicas e pertinentes como quem são os verdadeiros ganhadores e perdedores com livre comércio? Como as tarifas de importação me afetam? O Brasil está preparado para uma abertura mais ampla de seu mercado? Para responder estas e outras perguntas sobre o tema, teremos nesse segundo painel, livre comércio, ameaça ou oportunidade, três renomados profissionais. Com experiência no setor público, Ciro Gomes. No setor privado, o renomado economista do mercado financeiro, Paulo Guedes. E também o especialista internacional em globalização, Tom Palmer. Desejo a todos um ótimo painel. Obrigado. A partir deste momento, o painel será conduzido pelo jornalista Guto Abranches, mediador convidado deste evento. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Agora acho que me ouvem bem. Muito obrigado pela generosidade do convite, antes de tudo, pela confiança em eu poder participar com os senhores pela primeira vez dessa edição do fórum. Queria colocar as nossas regras para esse nosso primeiro painel. Ele tem uma duração prevista de uma hora e 30 minutos. Cada um dos nossos panelistas falará por 20 minutos. Ao final dessas exposições, teremos 30 minutos destinados aos debates. Para esses debates, eu conto essencialmente com a participação dos senhores. Vocês podem formular suas questões por escrito. Os kits que receberam na chegada aqui ao fórum dispõem de papeletas para que sejam formuladas as questões. Elas serão encaminhadas até mim para que eu possa passar os nossos convidados. E ao final teremos, portanto, uma rodada de debates. São 30 minutos. Para dar início ao painel, propriamente convidamos agora o senhor Tom Palmer, que é o vice-presidente de programas internacionais do Cato Institute, diretor do Centro para a Promoção de Direitos Humanos, associado sênior do Instituto e diretor da Cato University. Graduado em Artes Liberais pelo St. John's College em Anápolis, obteve seu PhD em Política na Oxford University. Publicou resenhas e artigos sobre política e moralidade em jornais acadêmicos, acadêmicos, perdão, como Harvard Journal of Law and Public Policy, Eriks, Critical Review e Constitutional Political Economy, assim como em edições da revista Slate, The Spectator e dos jornais Wall Street Journal, New York Times e Washington Post. Com a palavra o senhor Tom Palmer. Com a palavra o senhor Tom Palmer.